Poenix canal notícias e variedades, olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que morreu nesta sexta-feira 13 de novembro de 2020 o Marcos Mazzano, criador do Clube das Mulheres. Fato, o empresário era um dos criadores do Clube das Mulheres no Brasil e já atuou em novelas da Globo em 1992, mas Mazzano contrassinou com Victor Fasano, que fazia striptease na trama de Glória Pérez. O modelo não resistiu a uma cirurgia no coração no começo da tarde desta sexta-feira 13 e acabou vindo a óbito. Lamentavelmente expressamos aqui nosso pesar e nos solidarizamos com todos os amigos e familiares do artista. Com informações do site wall.com e colaboração de Poenix canal, notícias e variedades, se inscreva no canal e fique por dentro das últimas notícias. Clique no joinha e compartilhe. Obrigado valeu. Poenix canal notícias e variedades, olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que morreu nesta sexta-feira 13 de novembro de 2020 o Marcos Mazzano, criador do Clube das Mulheres. Fato, o empresário é um dos criadores do Clube das Mulheres.